Boa tarde, nossa querida Perpétua Socorro, parabéns pelo seu trabalho e pela comissão. Quero cumprimentar o nosso ministro, Fábio Faria, tão atuante, quero cumprimentá-lo aí por estar, por essa rapidez, essa importância da gente agilizar a questão do 5G no Brasil, que é absolutamente estratégico para a competitividade, a produtividade e a atualização tecnológica do país. Quero cumprimentar todos os deputados aí presentes, em nome do nosso querido deputado Arnaldo Jardim. Mas eu queria fazer três perguntas, ministro. Primeiro, fazer uma assertiva, na verdade, ministro Fábio Faria, de que nos preocupou a todos nós, num primeiro momento, aquela suspeição, ou pelo menos as informações que nós tínhamos, que a empresa Huawei poderia ser excluída do processo de fornecimento de equipamentos para as operadoras aqui do Brasil. Isso nos fez fazer algumas pesquisas, indagações, fazer alguns levantamentos bibliográficos e nós, felizmente, chegamos à conclusão de que, apesar dos comentários, e apesar de três países do mundo alinhados aos Estados Unidos terem feito, possivelmente, uma ação política e econômica de restrição à Huawei, não existe ainda, pelo menos nós não temos conhecimento de nenhum local onde houvesse, vamos dizer assim, a demonstração, não houve a efetivação de que tivesse havido, em qualquer país do mundo, mesmo no Brasil ou nos Estados Unidos, qualquer ação, vamos dizer assim, de utilizar os dados para espionagem. Portanto, eu queria aqui fazer uma defesa de que, no levantamento que nós fizemos, não haveria nenhum motivo realmente para isso. E ficamos satisfeitos porque, no edital, não houve restrição a fornecimento de equipamentos de nenhum país. Inclusive, as duas grandes, os dois grandes players mundiais aí, tanto a Ericsson quanto a Huawei, são as grandes fornecedoras de antenas e de rádio básico para o mundo. E lá também surgiu essa discussão, lá na sede, onde é o país da Ericsson, que é na Suécia. E lá o país, no primeiro momento, pensou em fazer restrições e a própria Ericsson, que é a principal concorrência da Huawei, disse que não havia motivo para que isso acontecesse, que ela entendia, lá na Suécia, no país da Ericsson, de que não havia motivos para suspeitar de espionagem e que deveria haver uma disputa de livre mercado. Então, isso nos dá uma convicção de que não há necessidade de nós termos esse, nenhum motivo para excluir nenhuma dessas empresas, muito menos a Huawei. E eu estou dizendo isso, inclusive, porque a Huawei é aqui de Sorocaba, minha terra, viu, ministro Fábio Faria? E nós temos muito orgulho do trabalho que está sendo feito aqui. É um local, inclusive, que está servindo aí de um dos desenvolvimentos das pesquisas da indústria 4.0 no Brasil. Mas eu queria também falar, fazer agora algumas perguntas. A primeira é sobre a questão do fundo de aval, ministro. Nós sabemos que as pequenas operadoras ou as operadoras locais têm um papel muito importante. Inclusive, elas estão hoje comprando a maior parte da banda larga, das fibras aí, para atender o Brasil, principalmente nas regiões mais distantes, nas cidades pequenas. Ou seja, são brasileiros, são pequenas empresas brasileiras, onde eles aprenderam a levar a banda larga e estão fazendo um serviço muito importante para o Brasil. E a grande queixa desses pequenos provedores é que eles não têm como garantir nos bancos, eles não conseguem financiamento nos bancos, exatamente porque os bancos não aceitam como garantia as fibras que eles utilizam, as fibras óticas, e que estão, inclusive, enterradas em grande parte dos locais. Então, o que é o nosso pedido? Inclusive, eu sou autor de um projeto de lei de 2015 para criar um fundo de aval, um fundo garantidor para financiar. Segundo os estudos, na época do Ministério de Telecomunicações, se o governo brasileiro colocasse um bilhão de fundo garantidor, isso iria alavancar 10 bilhões em investimento para as pequenas operadoras. Eu queria criar uma fantástica ampliação da atuação dos pequenos operadores. Hoje tem mais de 10 mil pequenos operadores no Brasil, operadores locais. Muito bem, provedores locais. Então, essa é uma primeira pergunta. Por quê? Porque, felizmente, foi aprovado, no final do ano passado, um projeto de lei que já passou na Câmara e no Senado, que está faltando agora a regulamentação por parte do Ministério, exatamente para utilizar uma parte do recurso do FUSTE, sabe? Para criar esse fundo de aval. Então, nós gostaríamos de saber quando isso vai acontecer, porque isso é muito importante e vai alavancar muito a ampliação da banda larga, principalmente nas cidades e nas comunidades mais distantes. A segunda pergunta é da importância de atendimento aos produtores rurais no Brasil. O deputado Adardo Jardim sabe disso. Hoje, 70% dos produtores rurais não têm internet. Isso, obviamente, é um grande problema. Então, nós precisamos levar a internet. Parece que uma grande oportunidade agora é a faixa de 700 MHz, e a gente espera que isso seja uma prioridade. que o senhor ia falar, gostaria que o senhor pudesse falar sobre a importância da priorização dessa faixa de 700 MHz, que é de 4G, mas aproveitando o leilão, para dar prioridade para o campo, para a gente reverter isso daí e poder levar realmente a tecnologia que é fundamental para o desenvolvimento do campo e aumentar a capacidade de produção do produtor rural aqui do país. E a terceira pergunta é sobre o satélite geoestacionário. O Brasil investiu 2,7 bilhões de reais em 2017. Esse satélite começou a operar. Como ele cai depois de 17 anos, ele tem uma bateria. Então, calcula-se que ele custa meio milhão de reais por dia. Ou seja, se a gente não utilizar ele, nós perdemos meio milhão de reais por dia, em média. Alguns fazem um cálculo um pouco maior, um pouco menor, mas vamos colocar isso como um valor mediano. Bom, infelizmente, por judicialização e depois por dificuldades, inclusive com a legislação dos estados, esse satélite que é de 2017, ele ainda praticamente está subutilizado, criando um prejuízo extraordinário ao Brasil, que poderia, sem dúvida, estar sendo beneficiado e beneficiando principalmente as comunidades mais distantes, o norte, o nordeste, os agricultores e tudo mais. Então, seriam essas as três questões. Quando é que esse satélite geoestacionário vai poder, efetivamente, trazer os benefícios? Nós sabemos que ele poderá beneficiar comunidades ou uma população superior a 30 milhões de brasileiros, 40 milhões de brasileiros. Então, são as três perguntas, desculpe do grande número, eu estou aproveitando, viu, meninos? É que esse é um tema que a gente gosta muito, é um tema estratégico para o Brasil. Meus cumprimentos, eu queria também aqui cumprimentar a Anatel, que também, com muita seriedade, vem buscando fazer, ouvir e também produzir o melhor edital para o Brasil. Muito obrigado.